Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, hoje nós vamos apresentar a música de nossa autoria, o Bip do Amor. Mas o que que vem a ser o Bip do Amor? Porque existe um postulado de grande importância ditado pela doutrina espírita e esse postulado é o fora da caridade não há salvação. E esse ensinamento automaticamente leva-nos a praticar a caridade, pois qual de nós ou qual cristão, qual religioso não tem isso na mente de querer ser salvo? Todos. Mas o fato é que a caridade na maioria das vezes é pensada da seguinte maneira, tratar-se de dar esmola, de dar coisas materiais, de fazer alguma coisa boa ali para alguém simplesmente. E preocupado com essa dúvida, das pessoas não saberem realmente o significado do que era caridade, Allan Kardec fez uma pergunta muito inteligente aos espíritos superiores. Trata-se da questão 886 do livro dos espíritos, que é formulada da seguinte maneira, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus a entende? Olha que perspicácia de Allan Kardec, porque ele está perguntando para a espiritualidade superior, mas ele quer a resposta de Jesus, né? A resposta é dada então pela espiritualidade superior. Mas Kardec entende que é Jesus que está mandando, é o próprio Jesus. E quando a espiritualidade pergunta para Jesus, Jesus manda a resposta, que é caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aí nós temos o bip do amor ou o bip de Jesus, como queiram, B de benevolência, que é para praticarmos a bondade em todos os momentos, essa bondade pode ser simbolizada com recursos materiais, com a esmola, com a conversa que nós temos fraterna com alguém, com auxílio em ouvir alguém, em ensinar algo para alguém, em visitar asilos, em visitar crianças, em visitar doentes necessitados, tudo isso é benevolência. E a indulgência? A indulgência é não julgar, não ser maledicente, não ser fofoqueiro, não ficar se metendo na vida dos outros, não prestar atenção naquilo que não seja próprio de você. E o perdão? Perdoar sempre, perdoar sem segundas intenções, porque muita gente perdoa com segundas intenções, perdoa para dizer que é bom. Então aprender a perdoar e não só a perdoar o próximo, também oferecer o perdão e auto-perdoar-se, que é muito difícil, o auto-perdão é muito difícil. Então essas virtudes, elas, que elas devem ser praticadas constantemente pelos cristãos, nós não temos dúvida disso, pois o próprio Jesus é quem proclamou. Essas virtudes, benevolência, indulgência e perdão, que resume o sentido da caridade. Lembrando que essas verdades devem ser praticadas com humildade e também com sinceridade, como nós falamos. Não é com segundas intenções. Tem que, sem nos deixarmos envolver, pelos sentimentos de orgulho, pelos sentimentos de vaidade, pelos sentimentos de rancor. Porque não adianta nada nós querermos fazer a caridade para alguém e dentro tem alguma coisa ainda que você está fazendo, às vezes por obrigação. Não, tem que ser com pureza de sentimento, tem que ser com humildade, com bastante amor mesmo. Quem pratica a caridade sem segundas intenções estará praticando simultaneamente o sentimento mais sublime, ou o ápice dos sentimentos, que é o amor. O amor é o ápice dos sentimentos. O homem que pratica a caridade, ele sempre deixa um rastro de luz por onde ele passa. E é com essa ideia formada sobre caridade, certo dia eu fui abordado por um amigo espiritual que me convidou a fazer uma música baseada no Bip do Amor. Esse Bip do Amor que é confirmado pela doutrina espírita. que define realmente o verdadeiro sentido da palavra caridade. Vou cantar para vocês agora o Bip do Amor. Estas palavras são o Bip do Amor. Recomendadas pelo próprio Redentor. Elas exprimem caridade em verdade. Devem ser todas praticadas com humildade, não tem orgulho, nem rancor, nem vaidade. Quando empregadas com toda sinceridade, a caridade está em primeiro lugar. Ela é o bem que nós devemos partilhar. Essa virtude nos ensina a amar. Para ser feliz, todos devemos praticar. Benevolência, indulgência e perdão São as virtudes para todo bom cristão. Estas palavras são o Bip do Amor. Recomendadas pelo próprio Redentor. O homem tendo caridade e amor. Sem interesse já demonstra seu valor. Tratando a todos como um amigo e protetor. Vai transmitindo energia e calor E vai seguindo as pegadas de Jesus Respeito simples como um pastor os conduz Perdoa sempre, só a bondade ele produz Por onde passa, todos veem sua luz Por onde passa, todos veem sua luz Benevolência, indulgência e perdão São as virtudes para todo bom cristão Estas palavras são o Bip do Amor. Estas palavras são o Bip do Amor Recomendadas pelo próprio Redentor Benevolência, indulgência e perdão Benevolência, indulgência e perdão Eis aí o Bip do Amor ensinado-nos pelo Mestre Jesus E essa música foi recebida pela mediunidade de audiência Que é quando o espírito se comunica diretamente com o espírito do médium E foi o que aconteceu conosco No caso, nós podemos até atribuir também O conhecimento anímico, pois quando nós fizemos a música eu já estava estudando bastante Esse assunto, o Bip de Jesus, que eu achava muito interessante E nós já tivemos a oportunidade de abordar esse assunto em um capítulo do nosso livro Entre o Coração e a Razão, temas para reflexões E também gravamos essa música no CD Terapia do Abraço do Grupo Musical Castelar Meus amigos, o que eu desejo é benevolência, é indulgência e é perdão na vida de vocês Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos E um grande abraço Terapia do Grupo Musical Castelar Obrigado.